Oi galera, é a Vanessa Soeiros e o tema de hoje é um pouquinho problemático e é Você lê livros piratas? Bom, a primeira coisa que eu vou perguntar pra vocês é Você acha legal você ir numa loja, pegar aquela roupa maravilhosa de festa, ir para a sua festinha, dançar a noite inteira, chegar no dia seguinte e devolver a roupa falando que não gostou? Você acha certo você ir num salão de cabeleireiro, fazer aquela coisa no seu cabelo, cortar e pintar e fazer tudo, olhar no espelho e falar, não gostei, não vou pagar? E por que você faz isso com o seu livro? Tudo que tem cultura no meio, as pessoas começam a pensar que aquilo não é uma forma de trabalho Não digo só livros, livros, músicas, pinturas, artesanato Então, quando uma pessoa normalmente vê aquele tipo de trabalho, ela fala assim, eu vou pagar se eu gostar ou é muito caro e eu não vou pagar, não vale a pena, mas se é único é muito bonito Então a gente tem esse problema aí com essa parte de cultura, cultural da gente Todo brasileiro tenta dar um jeitinho, há exceções, claro, mas tenta dar um jeitinho de absorver esses trabalhos que são criativos, que são pessoais, que são artesanais muitas vezes E fala assim, ah, por exemplo, eu quero um quadro novo na minha casa pra enfeitar essa parede branca aqui Só que eu não vou pagar tudo isso, qualquer criança faz um quadro como esse Aí vai, manda seu filho de 5 anos fazer Não manda, quer comprar o quadro do cara famoso A mesma coisa com o livro O cara fala, qualquer homem pode escrever um livro, eu consigo contar uma boa história Sempre é lá pra escrever e faz igual aqueles grupos do Facebook, aparece gente, ai, me dá uma ideia, uma história que eu escrevo tudo Ou se não, um outro que vira e fala, ai, eu tenho minha história inteira na cabeça, mas não sei como é que eu coloco no papel Ou seja, essas pessoas não são escritores E você pode também não ser Por que que você desvaloriza um trabalho como este? Livros piratas não ajudam o autor Ponto Não adianta você falar, ah, eu vou ler e depois eu vou ajudar a divulgar Eu vou ajudar o autor porque eu não paguei o livro Não resolve Por que? Porque você vai baixar o livro pirata Em algum lugar que já existia proibido Não deveria estar lá Você vai ler este livro Se você gostar, você vai divulgar Em um blog, em um vídeo talvez Talvez com meia dúzia de amigos Que não compre E esse retorno não vai pro autor Por outro lado, se você ler e não gostar Você vai falar pra centenas de pessoas que você não gostou Todo mundo que você não conhece vai falar, eu li um livro ruim essa semana, ó Muito ruim, não compra Mas se você gostou, você vai virar pro seu melhor amigo, ó O livro, ah, é muito bom Talvez eu te empreste E aí você vai lá e passa o pirata de novo Não ajuda O autor com toda a profissão Ele perde o tempo dele escrevendo Ele perde o tempo e o dinheiro Revisando, de diagrama, nananana Pra publicar Se você não compra esse livro Porque você acha que talvez não vai gostar Porque o autor não é conhecido Você tá tirando a oportunidade daquele autor Primeiro de fazer uma venda Recuperar o dinheiro Valorizar o trabalho dele E, não menos importante De mostrar que aquele livro vale a pena Você compra o livro Você informa a livraria, a editor E o autor que aquele livro vale a pena Quando você faz download Você tá falando pra quem Que aquele livro vale a pena Então, gente Toma um pouquinho de cuidado Ler PDFs na internet Ai, desculpa Eu não tenho dinheiro pra pagar Não tem dinheiro pra pagar Não compra Não consome Tente, talvez Conversar com o autor Tem vários programas hoje em dia Por exemplo, o Kindle é limitado Que você paga 20 reais por mês E consegue ler vários livros Tem outras formas de fazer isso Além de, claro Burlar a lei Que, infelizmente É o que você está fazendo Lendo livros piratas Eu concordo Que algumas vezes É complicado Ninguém tem dinheiro Pra comprar todos os livros Que aparecem por aí E tem vontade de ler Concordo Só que até que ponto Você está fazendo mal A uma sociedade Até que ponto Você mereceria ser preso por isso Até que ponto Você acha que vale a pena Roubar o trabalho de alguém Imagina que eu sou autora Todo mundo nesse canal sabe Sou autora Tenho 5 livros publicados E ninguém compra Se ninguém comprar Vai chegar uma hora Que eu vou cansar de publicar Se eu continuar escrevendo Vai ser só pra mim E você não vai ter mais acesso A essa leitura E aí? Vai ser legal? Eu quero que vocês pensem Um pouquinho nisso E por favor Deixem no comentário O que vocês acham Sobre esse tema De ler ou não ler Livros piratas Qual a desculpa Que vocês dariam Se alguém pegasse vocês Lendo um livro pirata Eu quero ficar bem claro Aqui gente Que isso É uma crítica A sociedade Não exclusivamente A você que está vendo Esse vídeo Espero que você seja Muito melhor do que isso E não precise De livros piratas Para se divertir bastante Ou música Ou qualquer outra coisa Que hoje em dia tem Espero que vocês tenham gostado Do tema Eu sei que ele é um pouquinho Chato, um pouquinho polêmico Mas talvez Põe um pouquinho De juízo na cabecinha De alguns que estão por aí Deixe seu joinha no vídeo Compartilhe com seus amigos Para eles pensarem Um pouquinho no assunto E até o próximo vídeo Tchau, tchau